Pedro Bezerra fez um comentário. Parabéns pela transmissão. Com certeza esse debate deveria se estender ao âmbito público, como escolas estaduais, por exemplo. Eu, como chama? Pedro Bezerra. Pedro, olha, concordo plenamente com você. Eu sou assistente social, fiz mestrado e doutorado na área de educação e eu fundei o serviço social escolar nas unidades de ensino de São José dos Campos, quando eu morei lá. E nessas unidades, elas foram, nós criamos uma equipe multiprofissional composta de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, etc. E a comunidade de pais. Então, nós levávamos para a comunidade, o equipamento escolar, sábados e domingos, era ocupado pela comunidade, da comunidade de pais, onde nós abordávamos todos os assuntos pertinentes à saúde, etc, etc. Tá, tem bastante perguntas aqui que não tem. Mas só cita o nome da pessoa. Alcione Salgado. Oi, Alcione. Eu faço uma coisa. Poliana Silveira. A bateria do meu celular que está transmitindo o Face está acabando, então a gente tem mais uns cinco minutos aí. Mas eu tenho coisas para falar. Vamos lá, a gente vai ter que recarregar isso aí. Vamos lá. Posso falar o nome das pessoas, Amanda? Tem. Pode. Afonso, gostaria de saber se o tratamento que é disponibilizado por um plano médico é aprovado e é o melhor que poderia ser feito. Afonso? Afonso pode. Qual é o tratamento? Então, Afonso, todo tratamento que é aprovado, que é dirigido pelo seu médico, deve ser aprovado. Mas aí é uma pergunta muito específica, depois a Juliana responde. É um comentário para você. Amanda, você está ótima, parabéns. Vocês gostaram? Gente, obrigada. E outra pergunta, se você ainda trabalha? Gente, olha, no trabalho formal, não, mas eu executo alguns projetos particulares, estou aposentada, mas aposentada não da vida, mas funcionalmente não, estou aposentada. Mais alguma pergunta? Pode continuar. Não, pode ir. Tem várias aqui. Então, pode ir. Aldo Matar, estamos ligadinhos aqui. Beijo para a banda. A Poliana falou, não esquece minha pergunta sobre Daratumumab. Poliana, vocês poderiam falar um pouco sobre Daratumumab? Então, Poliana, o Daratumumab é uma droga que faz parte de um protocolo específico de tratamento mieloma múltiplo. Não sou competente para falar sobre o Daratumumab nesse momento, então nós vamos guardar a sua perguntinha para ser respondida depois. Sim. Pode continuar. Bom, então, pode falar as perguntas, as pessoas. Então, é o seguinte. Gente, eu vou fazer algumas colocações aqui que dizem respeito ao processo de tratamento e o pós-tratamento. Depois que você, pelo menos foi assim comigo, depois do tratamento, você se depara com uma vida nova, né? E aí você pergunta, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Como é? Eu sobrevivi? Aí, hoje eu questiono. Não, eu não sobrevivi, eu continuo vivendo. Eu digo muito que esse termo sobrevivente, sobrevida, eu sei que é bastante veiculado, mas eu não adoto para a minha vida o termo sobrevivente e nem acho que os meus amigos da comunidade sejam sobreviventes. Nós somos, sim, protagonistas da nossa própria vida. Nós fazemos acontecer. E nós não temos uma sobrevida. Nós vivemos. E outra coisa, eu declaro aqui para a Cristina e para quem quer que seja que eu estou curada. Pode ser que a ciência não me deu ainda esse atestado de cura, mas todos sabem, e eu me coloco aqui nessa citação, que eu, no meu pior momento, vamos dizer assim, que foi antes do transplante, porque o transplante foi muito suave. Eu descobri o espiritual dentro de mim. Então, acho, já que o tema é a sua vida depois do transplante, eu vejo como um tripé. O físico, o emocional e o espiritual juntos. E dentro da espiritualidade, eu creio em Deus. Eu creio em Deus porque Ele me mostrou isso. Me mostrou num momento particular de dor. Dor de alma, dor física, dor de fragilidade total no meu corpo. Eu abri uma Bíblia, muita gente sabe dessa história, eu sempre dou esse testemunho. Abri uma Bíblia invocando um texto, um sinal da existência de Deus e foi me dado esse sinal. Em Provérbios 3, quando Ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração. E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Está em Provérbios 3, versículo 8. Aliás, esse provérbio está tatuado nas costas do meu filho João Paulo, uma homenagem que ele fez uma época pra mim. Foi muito emocionante, por sinal. E desde então, gente, eu não tinha dúvidas. Eu li, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E eu acredito piamente e falou, e te darei anos a mais na tua vida. Então, o espiritual pra mim é muito forte. Eu não sou piegas, não tenho assim, não proclamo uma religião. Eu acredito em Deus. E é importante nós orarmos muito. E a coisa que nós fazemos todos os dias, sabe Cris? A gente inicia o dia, o nosso grupo, com uma oração diária. Quem acorda primeiro, vai lá e puxa o nosso pai nosso. Gente, desculpa quem está no Face. Eu sei que o som não está tão bom. É que a gente colocou uma bateria e o microfone ficou desligado, tá? Então, desculpa aí. Mas é porque a gente não podia interromper. Tem mais alguma pergunta? Tem comentários sobre o que você acabou de falar, a Mira Charon falou que a fé e a espiritualidade são fundamentais no tratamento, que ela concorda com tudo que você está falando. A Fátima Lopes falou, acho que me tornei uma pessoa melhor depois do mieloma. E a Tícia falou, perfeito tudo o que você falou, temos que sempre acreditar em Deus e no tratamento. É, a Mira, um beijo pra Mira, Samira, pra Fátima. A Mira vai comemorar aniversário do seminário esse ano de novo, hein? Espero que vocês estejam bem, tá? Um beijo pra todos. Sim, gente, o espiritual é o nosso combustível, né? É o nosso alimento diário. Quando nós acordamos, entregamos o nosso dia a Deus e a proteção dEle, tudo muda. Ah, aliás, deixa eu falar uma coisa que eu não posso esquecer. Tô falando da vida maravilhosa, da vida... O céu, vocês gostaram? Hoje eu tô toda de vermelho. A vida é colorida. O pós-transplante faz com que a gente decora as coisas. Quer mais água? Quer. Que a gente veja as coisas tudo de outra forma. E assim, o significado do que é simples ganha uma força diferente. Mas isso não quer dizer também que nós não tenhamos dias ruins. E aí? Então, Wanda, sua vida é cor de rosa, céu azul todo dia, sol brilha todos os dias. Não, existem os dias ruins. O que a gente faz com os dias ruins, Cris? O que a gente faz? A mesma coisa que a gente faz com os dias bons, vivem da melhor maneira possível, né? Porque tá na nossa mão. Então, tem um...